Oi meninas, tudo bom com vocês? Bom dia! Sabe o que eu estou fazendo? Terminando de planejar o nosso carnaval. Que carnaval, Cláudia? Eu bolei um carnaval para o pessoal do Projeto 60 Anos, dia 4, 5 e 6 de março, que é o fim de semana depois do carnaval. Primeiro que os hotéis estão mais baratos, não fica aquela loucura, tem muita gente querendo viajar, mas olha o que eu bolei. Aquele carnaval nosso de antigamente, com confete, serpentina, contratei uma banda que toca aquelas músicas, quanto risu, quanta alegria, lembra daquilo? Então, contratei quem toca essas músicas, vamos fazer concurso de fantasia, concurso de bloco, vamos fazer bloco das mineiras, blocos das paulistas, blocos das cariocas, blocos das gaúchas, vamos fazer bloco do Brasil todo, bloco de uma, duas, três, quatro, cinco pessoas, não tem problema. Concurso de fantasia com prêmios, como passagens aéreas, como fim de semana num hotel maravilhoso. Vai ser num hotel maravilhoso, num resort, vocês vão adorar. Vão ser três dias de muita folia. Sabe o que mais que eu contratei? Vocês não vão acreditar. Contratei maquiadoras para fazer os nossos olhos. Não é para fazer pele, não. Faz sua pele, depois a gente faz aqueles olhos com desenhos bonitos. Olha, vai ser maravilhoso. E hoje, à tarde, eu vou colocar valores. Vai ser em cinco vezes. Vamos ver todas as refeições completas. Num resort maravilhoso em Ubatuba. Ou seja, ama. Vai se preparando que hoje eu coloco os valores. E se Deus quiser, você pega a promoção de uma passagem espetacular e vem embora para São Paulo, tá bom? Um beijo. Aguarde. Vamos pular aquele carnaval de antigamente. Vambora? Tchau. Tchau.